Fala, meu amigo! Hoje eu tô atendendo a um pedido muito especial do meu querido amigo Nelson Baiona. Obrigado, Nelson! Hoje a gente vai ouvir Colans com a Sara Negri, artista inédita aqui no canal. Eu não conheço ainda e nós vamos ouvir juntos, meu amigo. Ok, beleza? Caso você ainda não me conheça, é muito prazer. Eu sou o Dione do Carmo, sou músico, professor e sou historiador. Gosto de trazer pra você tudo que tem de bom na cultura, boas músicas, bons vídeos, vídeos informativos, vídeos engraçados, entrevistas, enfim, tudo que é culturalmente relevante você encontra no canal do Dione do Carmo. E o que é mais importante, sem preconceito, sem frescura e com muito respeito aos artistas e a você, tá? E claro, contando sempre com a ajuda da Muvol nas edições, né, meu amigo? A Muvol faz um trabalho espetacular de edição. Olha que vídeo bonito, olha que cor bonita, caprichada que você tá vendo aí. os cortes, o áudio, tudo é muito bom e fica melhor ainda com a Muvol, meu amigo. Então, confia na Muvol pra cuidar do seu vídeo também, tá? Eu tô te falando que é bom e vale a pena porque o preço, ó, é excelente, hein? Instagram da Muvol tá aqui na descrição, vai lá. Mas agora vamos pro que você clicou mesmo. Você clicou aqui nesse vídeo. É porque você quer ouvir música. Eu acho que pelo menos, né, eu também quero ouvir música também. Então, meu amigo, vem comigo! E pra que crer aquilo que não volta? E pra que crer aquilo que não volta? Pra que crer aquilo que não volta? Pra que dizer o que não foi dito? Ao longe quem olha pra mim não nota Que eu tô com a cabeça noutro sítio Tu tá lembrada quando tinhas frio na perna E era eu quem era os teus colões Das dentadas no pescoço E eu acordar todas as manhãs Olha, ela tem uma voz muito bonita Uma voz limpa, né? Uma voz caprichada Diria que ela deve ser realmente jovem Tanto quanto ela aparenta Porque a voz dela é jovial, né? A voz dela é realmente uma voz jovial Belíssima, muito limpa Bastante aguda, gostosa Legal, cara! Tô curtindo, hein? Gosto também do arranjo, cara O arranjo tá bem bonito, caprichado É um arranjo muito bem feito O baixo bem swingadão, gostoso Assim como a bateria, né? Aquela cozinha que a gente chama Pelo menos aqui no Brasil, né? A cozinha da música Onde o básico acontece, né? Que é a bateria e o baixo Os dois tão combinando muito bem O baixo tem uma swingada muito bacana A bateria tem um balanço gostoso também Não é uma bateria óbvia, quadradinha Tem, dá pra ver Dá pra notar realmente A habilidade extrema dos dois músicos Não é pra mim não Não é pra mim não Não é pra mim não Agora aperta mais o peito E ajeita o cabelo Se encontrar-se teu amor na rua Se for extraída a primeira vez A culpa é teu Se for extraída a segunda vez A culpa é tua Amor Vou me fazer a vida Ai, 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 ai Mas vou pensar nela Ai, 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 ai Vou pensar nela Ai, 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 ai Amor Vou me fazer a vida Ai, ai, ai Mas vou pensar nela Ai, 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 ai Muito afinada também a Sara Magri, hein? Baita cantora, cara Ela tá fazendo vocais difíceis Agudíssimos Acompanhados de melismas grandes Assim, melismas compridos, né? Esticados E ela tá mandando super bem Não perde o ar, né? Segura bem a respiração Cara, impressionante a qualidade dela, hein? Belíssima técnica Tem muita, muita técnica Bons vibratos também Enfim Uma bela cantora Que eu particularmente não conhecia Coloca aí pra mim nos comentários aí, meu amigo Se você já conhecia a Sara Magri Pode até me sugerir aí Mais alguma música dela Que seja interessante Pra gente colocar aqui Analisar E curtir junto, né? Gostei, viu? Tá me impressionando até aqui Muito bom E pra que crer aquilo Que não volta Pra que crer aquilo Que não volta E pra que crer aquilo Que não volta É falseto, né? Isso é um falseto Deu pra perceber Porque a hora que ela fez Aquela nota bem aguda A gente sente um anasalamento Da voz O que não é problema algum Quero dizer aqui Pelo contrário Eu acho isso bonito É uma técnica Que nem é todo mundo capaz De fazer, sabe? Então realmente Eu tenho que tirar O meu chapéu aqui Pra Sara Magri Pela coragem E dar os parabéns Pelo talento, né? Muito boa cantora ela Muito bom Eu tinha feito um elogio Antes também Ao baixista E o baterista também Mas os guitarristas Também não ficam atrás São muito bons também É porque essa música Privilegia mais Os instrumentos mais graves É porque ela tem Uma voz muito aguda Normalmente É uma opção estética O pessoal escolher Isso, né? Escolher quando a pessoa Tem uma voz muito aguda Você privilegia Os instrumentos mais graves Quando é um cantor Que tem voz mais grave Você investe mais Em um piano Ou numa guitarra Que é um pouco mais aguda Pra dar aquele contrato Esse é o caso aqui Mas o guitarrista Que agora a gente consegue Perceber bem mais O talento dele também Porque a Sarah Parou de cantar um pouco Nela Tá ali Vai vir um solo de guitarra Então a gente consegue Perceber que ele é um cara Também muito competente É uma ótima banda O único problema Na minha opinião Eu acho Que assim Até porque não é nem Tanto problema Só se fosse sugerir Se fosse sugerir alguma coisa Pra melhorar ainda mais A performance Eu diria isso Eu colocaria Eu abaixaria até Um pouquinho mais O volume da bateria Tá um pouquinho acima Do que eu acho ideal Eu colocaria Abaixaria um pouquinho O volume só E daria um pouco mais De destaque A voz da Sarah Que já é boa Já tá dando pra ouvir bem Mas eu reduziria um pouquinho Só esse volume Da percussão Mas o resto Tá maravilhoso Tá maravilhoso A música é linda A música é muito gostosa De ouvir É dançante até Eu diria É bem Um balanço legal A música é Música Lembrou até o California, aquele solo né, um pedacinho assim, lembrou só, não tá igual não, ele deu uma diferenciadinha, acabou, é isso aí, legal cara, legal pra caramba. Olha meu amigo, a minha opinião você já sabe, já falei, agora eu quero saber a sua, você pode colocar aí nos comentários e aproveita pra fazer seu pedido aqui também, de qual que é o artista ou a música que você quer ouvir nos próximos vídeos aqui do canal do Johnny do Carmo, tá bom? Eu vou ficar muito feliz em poder atender o seu pedido, tá certo? Você pode pedir música, não precisa ser aqui no YouTube não, tá? Nos comentários, se você quiser fazer isso pelo Facebook, pelos Instagram, do Johnny do Carmo aí ó, pode lá. Tem até Paypal também meu amigo, no Paypal eu recebo a notificação na hora, chega aqui no meu aparelho, eu já faço aqui e já mando pra você, mas fica à vontade, manda pra onde você quiser, o importante é a sua sugestão chegar até a mim. Agora meu amigo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar pro lado aqui e vou deixar você com uma sugestão de um vídeo maravilhoso pra você continuar curtindo o canal do Johnny do Carmo, tá certo? Não perca, é um vídeo incrível, se você já viu, você sabe que é bom, pode ver de novo, se você ainda não viu, ótima oportunidade pra conhecer e esperar o vídeo de amanhã chegar. Fui! Fui!